Mãe! Calma! Mãe! Tudo bem? Ah! Ginger? Ginger? Você tá bem? Olha pra mim! Tô! Olha pra mim! Charlotte, você tá machucada? Não, não, não! Se machucou? Vocês estão bem? A gente tem que sair daqui! Mãe! Mamãe! Ok! Ei! Não, não, não! Não se mexa! Saiam por essa janela aí! Vocês vão conseguir! Vocês vão ficar bem! Vocês vão ficar bem! Vocês vão ficar bem! A gente tem que sair daqui agora! Corram! Entra! 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 Alô! Tem alguém aí? Alô! Sofremos um acidente. Papai, a gente vai morrer? Não. É meu dever proteger vocês. E nós fomos atacados. Eu acho que o meu marido foi contaminado. Blake! 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 Papai! Papai? O que o papai tem? O que o papai tem? Ele tá doente. O que tá acontecendo comigo? Mudando. Você tá me entendendo? Blake, você tá me ouvindo? Você tá me assustando? Não! Pra trás! Por favor, o papai sou eu. Rápido, ele tá vindo! Liga. Liga. Mãe! Mãe! E aí E aí Liga. Obrigado.